Pergunta 218 Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta, guarda vaga lembrança que lhes dá o que chamais ideias inatas Então, um espírito que estudou música durante décadas e décadas e décadas ao reencarnar, por mais limitado que possa ser o ambiente, o organismo que ele esteja alguns lampejos, algumas preferências musicais se manifestarão Porque a preferência musical não é do corpo A preferência musical é do espírito, é da alma Então, naturalmente, essas preferências, essas qualidades elas vão se manifestar no ser Então, ele tem aptidão para a matemática, vai se manifestar Pergunta 218A Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem Liberto da matéria, o espírito sempre tem presentes Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente Porém, a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é aquele em que, na existência precedente, ele ficou Também é um argumento muito importante Se fosse ter que recomeçar tudo de tudo, o tempo todo O espírito não É igual o videogame, né? Você reinicia sempre no nível 1 Não Você reinicia, só que está salvo lá, o progresso está salvo De entender que Quanto mais eu evoluo Mais essa evolução me auxilia na próxima encarnação Claro que Por exemplo Todo conhecimento Imagina um grande pesquisador da área da matemática Ele reencarna Ele não vai trazer todos os seus artigos Todos os seus escritos Seus livros A ideia nítida de como ele suou Qual o trabalho Qual o método que ele usou Para aprender aquele determinado conceito Não Mas a ideia da matemática A facilidade dos cálculos do entendimento Vai ser muito mais fácil Isso é uma questão muito Óbvia para nós espíritas Então Na próxima encarnação Ele parte do progresso Ele não parte de todas as informações Mas Se ele progrediu muito na matemática Difícil é que ele tenha Dificuldade em matemática Salvo Se No seu organismo físico Haja alguma lesão Que impossibilita dele Acessar essa informação Pergunta 218B Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas Resposta Nem sempre tão grande quanto talvez o suponha Dado que bem diferentes são muitas vezes A posição do espírito E que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido Pode ter ele progredido Então vamos lá Aquilo que eu já estava comentando na 218A Não é que ele vai acessar tudo E também ele pode não ter a possibilidade de manifestar Ele vai ter uma intuição Muito boa sobre A matemática Mas ele não vai ser um matemático Desde o nascimento Claro que pra ele vai ser mais fácil os cálculos Ok? Mas Ele pode estar numa família de analfabetos Isso é uma limitação Numa condição social Em que ele não tenha estudo É uma segunda limitação Então tem várias barreiras que podem ser levantadas Mas nenhuma delas impossibilita de forma absoluta O espírito pode contornar de alguma sorte Mas É uma forma de acesso E não um acesso total e liberado Que a alma tem na próxima encarnação Claro que o gênero de prova Quem quiser entender um pouquinho Essa questão Na revista espírita de 1865 Visão retrospectiva Que é a visão do espírito Kalié Ele vê várias encarnações Depois de desencarnado Ele é magnetizado por outros espíritos E ele vê várias encarnações dele passadas Todas elas dentro do ramo da medicina Então você vê que tinha um encadeamento ali Ele vê dentro do ramo da medicina Promovendo certos avanços na área da medicina Progredindo moralmente E intelectualmente Mas não é que numa encarnação Ele Vamos dizer assim Exumou todas as suas faculdades Da anterior Não Ele teve que estudar Ir para a faculdade Se formar E assim Então essa é uma questão importante Né Tchau 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 Tchau